Fala minha galera era concurseira, seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazetto, obrigado por você estar aqui hoje, mais um vídeo, mais um conteúdo, espero de coração poder ajudar todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Tomazetto, analista administrativo de autarquia federal, primeiríssimo lugar no concurso que eu fiz para qualquer nível superior, outras duas aprovações em primeiros lugares, além de cinco dígitos de remuneração e com certeza você também chegará ao topo, beleza galera? Tranquilo? Gostou desse vídeo? Deixe aqui seu joinha, se inscreva no canal, mais de 5.400 inscritos, tá legal? Ative o sininho para receber novas notificações e novos conteúdos inteiramente grátis, 0,800, mais de 500 vídeos que você tem acesso aqui no canal, tá legal? E se você achar conveniente, oportuno, repassar esse vídeo e o canal para outros amigos e colegas concurseiros, finge que eles também tenham a oportunidade de acessar todos esses vídeos produzidos, tá legal? Se você não gostou desse vídeo, não tem problema, deixe aqui seu dislike, porém de maneira respeitosa, eu peço para que você coloque aqui um motivo pelo qual você não gostou do vídeo, enfim. A gente está aqui para melhorar, tá galera? Eu não sou formado na NASA, a gente sempre busca oportunidades de melhoria, tá bom? Galerinha, o que eu vou fazer hoje? Temos várias notícias de concursos públicos, tá? A ideia é a gente dar uma condensada de maneira bem objetiva para que você tenha acesso às principais notícias, tá bom? Eu vou passar de maneira muito rápida, tá galera? Até porque senão a gente vai ficar uma hora aqui conversando, acho que não faz sentido, até para você realmente entender o que você precisa fazer, vai, peste o concurso e segue na sua vida aí de estudos, beleza galera? Tranquilo, beleza? Fechou. Então, olha só, primeira notícia, galerinha, Receita Federal, tá legal? Aí teve esse negócio da FGV, né? Que teve lá as investigações, enfim. E aí vem a pergunta, será que a Receita vai continuar com a FGV? O que vai acontecer? Galerinha, o fato é o seguinte, existe uma expectativa de publicação de edital que já foi formalizada até o dia 10 de dezembro. Então, até lá, meu amigo, pode acontecer qualquer coisa, tá? Então, hoje estou gravando esse vídeo no dia 22 de novembro, tá? Então, pode ocorrer de o edital ser publicado somente em dezembro, tá legal? O que você tem que fazer? Esqueça esses burburinhos, entendeu? Estuda, faz o seu. Você ainda tem um período de pré-edital que você consegue aproveitar, tanto você que vai fazer analista, como você que vai fazer para auditor, beleza? Fica tranquilo, eu sei que você é um cara experiente, mas siga firme, não pare de estudar, o concurso vai sair, ele tá autorizado, tá tudo certo. É porque, às vezes, pode ter um atrasinho aqui, outro ali, mas eu particularmente acredito que esse edital deva sair, não necessariamente na velocidade que a gente imagina, porém, dentro da expectativa que foi colocada. Fechou, galera? Beleza? Então, Receita Federal é isso. E NSS, galerinha, o local de prova já está disponível, desejo a você que vai fazer esse concurso uma excelente prova, que dê tudo certo, vai de boa, vai tranquilo, que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Lembrando o seguinte, é possível que o local de prova escolhido seja diferente do local que foi realmente passado pela banca Sebrasp, tá bom? Isso, inclusive, está em edital. Se você procurar no seu edital, no item 1.3.1 consta a informação, tá legal, galera? Então, só para a gente dar essa palhinha para o pessoal da NSS, mas vai dar tudo certo, galerinha. Vão com tudo, estudem até o último minuto que vai dar, com certeza, certo aí o seu objetivo, beleza? Tranquilo? Fechou. Galerinha, outra notícia que o pessoal tem falado muito é do concurso TJ de Minas, tá legal? Vai ter um novo concurso, inclusive, no primeiro semestre de 2023, tá legal? O termo de referência, ele está com previsão para ficar pronto esse mês de novembro, já vai ser liberado para que haja a licitação com escolha de banca. Galerinha, vagas de nível médio, beleza? Vamos lá. Ah, Diogo, mas tem um concurso agora que está rolando. Galerinha, são concursos para outros cargos, tá? Você tem nível médio, você tem uma série de cargos e você tem uma série de especialidades. Esse aqui é um outro concurso para outras vagas, beleza? Que vagas são essas, galera? Oficial de Comissão de Infância e Juventude e Oficial Judiciário, beleza, galera? Então é isso, tá? Então teremos um novo concurso sim do TJ Minas. Você que está fazendo MP, você que está fazendo Assembleia de Minas, você que está fazendo TJ agora, que tem escrito, passou essas provas, galera, você já pode ir direto para essa excelente e próxima oportunidade. Minas Gerais, graças a Deus, tem tido grandes oportunidades para concursos públicos, tá bom? Galerinha, quarta notícia do dia. ANS e Anvisa foi publicado, inclusive pela equipe de transição do governo Lula, tá? Que esses concursos têm previsão de ser liberados de maneira, não digo imediata, mas de maneira muito salary, tão logo o presidente aí assuma a direção do Brasil, tá legal? Isso a gente conseguiu verificar através do Humberto Costa, tá? Ele faz parte dessa transição, enfim, né? Então ele deu essa declaração. Então eu acredito, e isso a gente já vem falando há vários... Enfim, há muito tempo, tá, galera? Que os concursos de agências serão prioridade em 2023, tá? Não são, não somente esses que eu falei, né? A Anvisa, mas vai ter a Antac, a Anac, apesar que a Anac pediu para 2024, né? Mas já vai estar no bolo também, a Antac. Eu acredito muito que teremos vários concursos de agência. Isso inclui, não que sejam agências, mas isso inclui também o foco em Bacen, CVM ou até Secretaria de Soura Nacional. Então algumas carreiras que não estavam sendo priorizadas, acredito que agora passarão a ter o seu espaço, tendo em vista a grande necessidade de servidores. Beleza, galera? Lembrando o seguinte, você que precisa de correção de discursivos, de mentorias personalizadas, né? Tudo com a mesma pessoa, para que você possa ter o acesso, né? 24 horas por dia, inclusive, o WhatsApp. Entre em contato comigo, tem aqui o Instagram, tá legal? Dou todas as dicas para vocês. Não é um serviço gratuito, mas garanto que o preço é pequeno e muito mais em conta do que você viver aí fora, tá legal? E a gente consegue proporcionar uma metodologia de estudos bacana para que você possa seguir firme com a sua aprovação. Lembrando que eu não fico só oferecendo pacote, não. Às vezes é uma mentoria isolada, você vem aqui, troca uma ideia comigo e segue a tua vida, sem qualquer ressentimento. Temos também aqui no canal um Telegram, tá? Você pode entrar lá. Temos 425 pessoas, última vez que eu vi. Tá muito legal e eu conto aí com você para o nosso grupo. Muito bacana, o pessoal troca ideia, eu coloco os vídeos, o pessoal também coloca o material e todo mundo se ajuda. É assim que importa, é assim que funciona, tá? E se você tiver precisão de um material, eu estou colocando aqui embaixo dois links, tá? Do GRAM e do Direção, tá? Cursos excelentes para que você possa adquirir, aproveitar essa parte de Black Friday. É só você entrar no link e já vai direto para a página e quem sabe você possa aí adquirir o seu material. É importante a gente ter um material de apoio, tá legal? Não que eu esteja aqui para vender material, não é esse o objetivo. É porque a gente sabe que o material é importante. Se você ficar comprando um monte de livro, cara, você não vai estudar de maneira focada e você vai acabar perdendo tempo, tá bom? Galerinha, passados esses checados, seguimos aqui com as nossas notícias. Galera, PCDF, Agência de Custódia. Palavras do delegado, tá? Aí, responsável pela PCDF, tá Robson Cândido. Robson Cândido, perdão. O concurso está no forno, esse concurso vai sair. São 50 vagas imediatas, mais 100 de cadastro de reserva, remuneração em torno de R$ 9.300. Excelente oportunidade, principalmente para você também, que vem de área policial, fez PCDF recentemente. Tá aí uma grande oportunidade, tá bom? Galera, sexta notícia. Ministério Público de São Paulo. Tivemos novas autorizações para preenchimento de cargos no órgão. Só para vocês entenderem, eu trouxe aqui um pequeno resumo para vocês entenderem como que está a situação. Então, vamos lá, galerinha. Oficial de promotoria, nível médio, cadastro de reserva, tá? Banco FGV, concurso em muito breve estará à disposição. Do mesmo jeito que a FGV vai organizar o concurso de analista de promotoria para saúde e assistência social, beleza? Tivemos recentemente uma autorização para analista de promotoria 2. Esse aqui é para qualquer nível superior. São 10 vagas, tá? Aí a gente não tem banca definida. Só temos uma autorização do mesmo jeito para analista técnico-científico. São 6 vagas que se dividem em fonoaudiologia, engenharia ambiental e engenharia elétrica. E também teremos 75 vagas que foram autorizadas para promotor de justiça substituto. Então, só os dois primeiros já temos banca. Os dois primeiros estão um pouquinho mais avançados, tá legal? Então, teremos aí, vamos dizer assim, dois concursos, tá? O primeiro para os dois primeiros cargos e depois a gente vai ter para os gestantes, beleza? Deu para entender? Tranquilo? Fechou. Galerinha, ISS São Paulo, que concurso espetacular. Pensa no concurso de auditor fiscal de município. Esse aqui, rapaz, eu até considero o melhor do Brasil, tá? Ele foi autorizado. Cara, estuda você que está na área fiscal. É o estudo que é um concurso espetacular. Auditor fiscal tributário, 60 vagas. E analista de planejamento organizacional com foco em contabilidade, mais 50 vagas. Total de 110 vagas disponibilizadas. Galerinha, a Assembleia Legislativa de Roraima. Olha lá, Roraima, o pessoal não fica olhando, tá? Temos a banca, Vunesp, tá? Para consultor técnico de processo legislativo, tá legal? Teremos 4 vagas imediatas. Meu amigo, a remuneração inicial lá, só para você ter uma ideia, chega a 12 mil reais. Só te falo isso, spoilerzinho rápido. Se eu fosse você, tendo interesse em área legislativa, olha que oportunidade linda na Assembleia de Roraima. Fechou? Beleza? Vamos para o próximo, galerinha. TRT de Goiás. E só para deixar bem claro aqui que a prova continua mantida para o dia 12 de fevereiro. O cronograma não mudou. Banca FCC. É só você seguir aí. Inclusive, já fizemos vídeos sobre o que pode cair no TRT de Goiás. Basta você seguir os últimos editais que foram publicados para TRTs da FCC, tá legal? Excelente oportunidade. Na minha opinião, o edital ainda sai no mês de novembro. Acho que não vai para dezembro, não, tá bom? Galerinha, Assembleia Legislativa do Maranhão, mais uma Assembleia. Galerinha, edital previsto para janeiro, por volta do dia 20, serão 67 vagas, mais 201 cadastro reserva. Provável banca, FGV, nós tivemos problemas com a banca anterior. Inclusive, se você tiver interesse, existe a possibilidade de você pedir o seu dinheiro de volta, tá legal? Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos. Outra notícia interessante foi a mudança de duas datas de provas, tá legal? A SEJUSP de Minas e a PPGGDF, tá legal? Ambos estavam para o dia da final da Copa do Mundo. Com certeza o Brasil vai chegar e seremos hexas, seremos, com certeza. Então, por conta disso, tivemos alteração nas datas. Então, PPGGDF foi para o dia 15 de janeiro e a SEJUSP para o dia 12 de fevereiro. Fechou, galera? Tranquilo? Beleza. Olha só, galerinha, outra notícia interessante que está relacionada ao Ministério Público de Minas. Por que eu estou trazendo essa notícia? Porque o que acontece? A gente teve a retirada daquelas várias milhares de vagas de cadastro reserva. Ah, Diego, mas isso significa que a gente vai ter menos oportunidades? Não, galera. As oportunidades, elas continuam. Só que agora o cadastro reserva, ele não tem um número pré-determinado. É só isso que aconteceu, tá? Não é motivo para pânico. Ai, meu Deus do céu, agora não vai ter vaga, o cadastro reserva não vai ser aproveitado. Não é verdade, galera. Vai ser muito aproveitado, tá? Logicamente, você pensar em 16 mil convocações, cara, é muito surreal. Não faz sentido, tá legal? Mas, com certeza, o cadastro reserva será bem aproveitado e você precisa dar o seu melhor para que você consiga estar na melhor posição possível dentro da cidade que você escolheu. Beleza, galera? Fechou? Outros editais também que saíram, que eu acho interessante a gente citar aqui hoje, é o do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, tá? O edital foi aberto, as inscrições começam dia 20 de dezembro, tá? Cuidado com essa data, que é dezembro, não pode fazer agora, você esquece. Enfim, as provas estão marcadas para o dia 5 de março, tá? São oito vagas imediatas para níveis médio e superior. As remunerações, galera, são sempre as mesmas, tá? Começa nível médio em torno de 1.945 e nível superior você tem 4.180, fora os vários benefícios que são, enfim, são padrões de pagamento, de disponibilização dos institutos federais. Mais uma oportunidade interessante, Banca Fundeps, tá legal? Aí você consegue pegar informações lá pelo site da banca, tá bom? Outro concurso interessante é o da Incaper, lá do Espírito Santo, que é o Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, tá legal? O edital foi aberto, tem remunerações que chegam a 6.500 reais, tá legal? Inscrições a partir, na verdade já estão abertas, né? Foram abertas ontem, tá? Provas, mais uma prova no dia 12 de fevereiro. Antes do carnaval, um monte de prova, mais uma aqui. Galerinha, excelente oportunidade lá no Estado do Espírito Santo. Nessa mesma linha, a gente também teve um edital muito legal da Epagre de Santa Catarina, que é o nome do... Desculpa, galera, é o nome do órgão, tá? É Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, tá legal? Opunidade excelente, são 100 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, tá legal? O que a gente tem lá? As inscrições também já estão abertas, Banca Fepese, tá? A data da prova, dia 29 de janeiro, tá legal? Galerinha, nível médio está pagando 4.055 reais, só para você ter uma ideia, tá bom? Em nível superior, a gente tem remunerações que estão em torno de 7.300 reais e tem remunerações que chegam a mais de 14 mil reais. Que oportunidade sensacional. Você ainda tem, só para você ter uma noção, assílio creche, 1.132 reais, vale alimentação de 643 reais, previdência privada, auxílio funeral e tem uma licença especial que é o seguinte, você trabalha 5 anos no órgão. Se você chegar, quando você chegar a 5 anos, você vai ter direito a 30 dias, você pode, é tipo um outro período de férias. A cada 5 anos você tem esses 30 dias. Que oportunidade linda, galera, oportunidade escondida que ninguém olha. Outra oportunidade escondida que eu vou falar para vocês é do Guarujapreve. Excelente oportunidade, mais um que vai ter prova dia 12 de fevereiro. Impressionante, essa data 12 de fevereiro também está bombando, tá? Banca IBAM, são 12 vagas imediatas, tá? A gente tem remunerações lá que chegam a 13 mil reais, no caso é para procurador, tá? Mas o nível médio está bem legal, 3.732, tá? E analista gira em torno de 4.200 a 5.600 reais, tá legal? Então, excelente oportunidade, mais uma. Você que está pensando em INSS, vai fazer a prova no domingo, meu amigo, acabou o INSS, você pode vir para esse. A oportunidade linda é que as pessoas não olham, tá legal? Guarujapreve, tá legal? Outro concurso interessantíssimo é o concurso da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social de Rondônia, o CESRO, perdão, Rondônia, tá? São 78 vagos, o edital está publicado, 24 cargos, tá legal? Cujas remunerações variam entre 2 mil e 4.917. Aí você está falando assim, ah, Diego, mas é muito pouca essa remuneração. Olha o que tem lá, adicionado de especialização, mais 25%, auxílio alimentação de 1.519 reais, auxílio transporte, auxílio saúde, tá? Enfim, galera, vários benefícios interessantes e a prova será no dia 29 de janeiro. Ufa, falei muito, várias oportunidades muito bacanas, mais que você que está aqui no canal, sabe de tudo. Enfim, galera, estamos juntos. Qualquer coisa, se você achar que precisa de algum aprofundamento, de algum desses concursos, você passa para mim aqui. A ideia é só dar um spoilerzinho, que como a gente tem muita oportunidade, nem sempre a gente consegue passar tudo de maneira bem... assim, te passar resumindo, nem sempre a gente pode passar tudo de maneira detalhada como a gente gostaria, tá bom? Mas espero que eu tenha ajudado vocês. Estamos aqui. Galera, estamos juntos. Tudo de bom, excelente semana. Estuda, estuda, que vale a pena, cara. Eu consegui e você também vai chegar lá, tá bom? Um abraço, valeu, fui! Tchau, 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 tchau.